Está começando o UTC! E aí, Fred? Oi, Isaú, tudo bem? Tranquilidade? Estou se conhecendo hoje. Toma, toma. Como é que é? Uiu, uiu. Puta que pariu, puta, puta, porra! Tá gastando todo o repertório do Fred. Eu tô, que é pra, realmente, bater nele firme. Vai, Fred e o Randy. Eu posso gastar o 2 a 1 em um gesto só. Vai. Ai! Abre a boquinha, abre a boquinha. Não. Vocês estão ligados, né? Se a plateia inteira fizer, seria incrível, né? Alguém pode acender a luz aí, geral? Não, não, não. Isso é tipo a kriptonita. Acende a luz geral. Não, eu vou sair rapidinho, cara. Não, eu vou acender ela. Ih, moleque, vai ser um fatálito. Não, eu tô vendo ninguém fazendo, não. Não, não. Ali tem um que teve AVC aqui, o outro. E parou, parece gado quando toma sorvete, ele fica assim, ó. Às vezes o cara tá tendo AVC mesmo, mas a gente tá achando que ele tá brincando. É verdade. É verdade. Eu queria muito ouvir a história de origem dessa parada. Tipo, se fosse feito um filme, como começou isso? Que parada, querido? Que parada? Da boquinha. Não, não, não. Não adianta com o que a gente tá falando aqui atrás. Não, não. Desce pra lá, desce pra lá. Começou de um buquê, não foi, Isaú? Um buquê? Foi. Não. Oi, Isaú. A namorada tá na plateia? Imagina, né? Ela bruta... Não, 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 não. Eu fiz imitando que eu estava rindo. Ah, então tá bom. Você tome cuidado com essas simulações, hein? E essa garrafa d'água aí, vai ficar aí? Não, essa aqui é pra... Desculpa. Tirei. Vamos lá. Vou ler a primeira, hein? Desculpa, você bebe uma água. Desculpa. Qual a expressão popular começa com o nome próprio? O que é nome próprio? É nome próprio. Quero que você me responda. É a quarta série é imprescindível para continuar nesse jogo. Não leu o edital do UTC, não? Ele não leu, não leu. Passou batido. Ele passou por indicação. Cargo de confiança. Sistema de cotas aí do Fred. Era... Era o gigante o Fred. Não é que a gente tem uma cota de 10% pra fogos de artifício? Uiu, uiu. Uiu. Cuidado que vai roubar tua vaga aí. E vai de ré. A ré do Matheus é o Chaves. Chaves chorando com delay. Pi, 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 pi. Para. É a ré do Hot Wheels. Pi, 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 pi. Calma, calma, Isaú, calma. Calma, cara. Calma, a mesa custa caro. Essa mesa é da minha casa, tá? A gente tá começando a temporada hoje. Você arrebenta essa mesa. É. Vai ter que ir lá na freicaneca comprar outra. Espera aí, mano. Fiquei tonto aqui. O Leão tá sentado numa caixa de fósforo, cara. Eu vou arriscar o teu cu pra ver se acende. É. Gostei muito do Isaú chegando aqui, ó. Fazendo aqui pra plateia. Com aquele sandão de venebra. Mas é isso, né, irmão? É posicionamento de teatro, pô. Tá certo aí, pô. Experiência, pô. Tamo aqui, ó. A sua esposa tá na plateia, Isaú? Tá, cara. Por isso tu não quis contar a história da boquinha, né? Faz o teu aí, cara. Faz o teu aí. E no caso de família. Ross, fala comigo, Studert. Tudo bom, Ross? Como é que cê tá? Tô ótimo. Como cê pode ver, eu estou envolvidão... Sei. Com o filme da Barbie. Exato. Ai, que lindo. É minha voz interior. Ih, que legal. Voz interior do Studert. O Studert gostou do filme? Ai, adorei. É fantástico. Ai, agora eu posso rir, que maravilha. Voz interior do Studert. O Studert, ele se masturba com frequência? Olha, isso é uma coisa muito íntima. Ai! Ela tem senso. Ela tem senso. E eu não sei por que cê tá tão interessada nisso. Eu acho que não é segredo pra ninguém que a gente tem... Você quer que ele fique peladinho? Aqui no teatro, voz interior? Sim, por que não, Ross? Caramba. E o atentado ao pudor? Não vai prender o rapaz, não? Vai ficar preso na cadeia. Alô, seu delegado. Qual é aquela música? A voz interior pedindo ajuda pra outra voz interior. Divertidamente. Olá, eu sou... Ele tá pedindo ajuda pra voz do Rossi. Eu sou o Isaac da voz interior do Studert. Você tem duas? Sim. Peraí. Eu sou bem esquizofrênico. Peraí. Ai, se o senhor quiser, eu também posso ser da voz. Eu sou a voz do interior. É essa voz que faz os caipiros. Eu fiquei curioso. Porque você tem três vozes e eu não tenho nenhuma. Calma aí. Na verdade, você tem sim. Aqui é a voz de Meisquita. Caralho. Caralho. Você tem um bairro inteiro na minha cabeça? Não viu no grave da voz? Essa voz deve ter uns 200 quilos, filho. Deu o cu. Ela é agressiva. Ela vai da cabeça aos cu. É. Voz interior minha. Oi, coisa bonita. Calma aí, cara. Calma aí. Essa é outra voz. Coisa gostosa. Tu tem a voz do Tony Ramos? É. Sim. Depois de ficar na anestesia duas horas. A voz de Meisquita só sabe o que fazer. É fantástica. Caraca. Gostou? É uma voz posta essa. A minha cabeça é muito mais rica. Tem mais vozes. Tem mais glamour. Foda-se. É. A minha voz vai falar algo muito inteligente agora, ó. Um mais um são dois coisas bonitas. Caraca, tua voz tá bem limitada. Ô, senhor, sua voz interior, tem como a gente ler os trocadilhos, por favor? Vamos lá. Então, eu posso começar? Por favor. Mas eu queria que você lesse... Na verdade, me dá a tua opinião, Silas. É sobre o filme da Barbie. Meu irmão! Caramba! Tu quer o quê, rapá? Meu imposto tá em dia, vagabundo! Tu quer que eu faça a review de filme da Barbie? Eu vou falar o que eu acho. A Barbie é uma puta, rapá! Que isso, meu irmão! Cuidado com o processo! A Rede Globo de televisão vai ter... Quero ver vir na minha casa, meu irmão! Não adianta depois falar... Ai, tô com hérnia de disco, pastor! Todo mundo sabe que a Barbie tem um caso com o Max Steel, meu irmão. Cala a tua... É verdade, pessoal! O seu silêncio é ensurdecedor, meu irmão! Virou vacilas malafaia! Eu achava que ela fazia o bem sem olhar o quê, hein? Eu achei que... Não? É... Quase foi. Jogou, caiu assim. Joguei, caiu na água. É porque ele tava rindo daí. Você viu? Bateu de barriga a piada. Estilhaçou toda. Eu gosto muito... O pessoal pede muito pra fazer o... O Skypira. O pessoal é a minha mãe que tá ali. Ela fala... Filho, faz o Skypira com o Stute. Ela chama de Stute. Gostei! Adoro, morro de rir. Aí ela que tá ali, Dona Marluce. Uma salva de palmas pra Dona Marluce. Tá mesmo, Marcos? Tá mesmo? Valeu. Oi, o quê? Tá mesmo? Não, tá não. Tua mãe tá aí mesmo? Não, tá aí mesquita. Ufa, graças a Deus, tô com medo dela. Ah, da piada, né? É. Teve um terceiro que o Marcos... A pergunta foi assim, eu fiz... Qual é a maior ave que existe, Marcos? A tua mãe, aquela galinha? Foi mesmo. Foi mesmo. Foi mais forte do que eu, desculpa. Foi mesmo. A galinha é uma ave grande, né? Vamos lá. Um trocadilho. Posso ler? Pode ler. Então vamos lá, estudar. Pra mim, você que é um rapaz criado na Tijuca... Sim, sou criado na Tijuca. E tem uma placa de vidro, RTX 4090, né? Sim, que eu comprei no Boa Dica. Quantos FPS? Tem 12. 12 FPS? É bem devagarzinho assim. Ai! Eu vejo os quadros como se fosse filme do Chapman. Ah, você gosta de jogar nessa qualidade? É tipo Pitfall. Vai aqui, tac, tic tac, tic tac. Então vamos ver se tá bom de raciocínio rápido. Vamos lá. Pra onde o Gato Guerreiro... Gostei da premissa. Sim. Pra onde o Gato Guerreiro enviou o currículo? Ela enviou pra casa da tua mãe, aquela vagabunda. A história do Gato Guerreiro é o Studio! Luciana, como é que você tá, meu amor? Estou bem, Marquinhos. Espera aí, essa não é a nossa filha. É a do Fred. Deu pra ouvir o tomzinho de Dercy? Puta que pariu! Puta que pariu! Pega e gota. Pega e gota. Quero mamar. Puta que pariu! Pega nos dois olhos teus. É ela mesmo. É ela mesmo, a morinha. É a morinha, a morinha. É a morinha, a morinha. Você começa, eu começo. Porra, em casa, se tu não pergunta. Eita! Coisas. Casos do Coração. Aqui toda educada. É... Carvalho. Brincadeira, bicho. Carvalho. É só na corrente. Desculpe depois de dez anos de casada que ela tinha uma algema em casa. E isso na reunião, né? É verdade. Na reunião que a gente... Na reunião de trabalho, né? Na reunião de trabalho do terceiro. Pois é. Ela falou que tem uma algema, então, rosinha, peludinha, assim, bonita. Foi mesmo. Pior que foi mesmo. São sofatos. Sofatos? Sofatos. Contra flatos? Não, argumentos. Sofato de sódio. Luciana. Sim, Castrinho. Castrão. Castro Médio. Ai! Ai! Tô nesse bode aí. Vamos ser honesto também. Tô nesse bode aí. Castro... Castro Médio. Castro. Castro. Castrão porque tem outras coisas que são grandes também. Sim. O nariz. Ah! A calvície pré-transplante. Tem outras coisas que são grandes em mim também. O coração. Não, minhas dívidas. A taxa de colesterol. A fome. A conta de luz é gorda. Adivinando o bar do seu Zé. Já, já, já chega, já chega. Já deu, já deu, gente. Já tá legal, já. Olha o limite. Todo mundo entendeu, né? Tô cheio disso. Eu também... Eu também tenho uma coisa grande. O seu Honda Fit. Ai! Na verdade, é um Duster, eu dou. Eita! Isso é verdade. Eu vi o Léo descendo de um Duster. Quando ele pulou, fez assim, ó. E a gente perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro com duas marcas aqui, mas tudo bem. É muito pelo contrário, pô. Que marca não quer estar associada a você? É verdade. Todas querem estar associadas a você. Aí, o próximo carro, por favor. Renault só para baixinhos. Luciana. Deixa, é o momento do Renault só para baixinho. O Isaú ri, pra quem não entendeu. Aí ele vai ecoando a... Falando em marca de carro, você sabe porque que várias blogueiras gostam de corridas de Fórmula 1? Não sei. Para elas se maquilarem. É uma metralhadora! Dança! Isso é um fenômeno! Dança, gatinha! Dança! Preciso dizer. Achei massa! Você sabe... Acho que é hora de sair de cena, hein? Bom momento para sair de cena. Naquele pique! Olha aí, ó. Ai. Você sabe qual é o carro preferido dos sacerdotes? É o Mercedes Benz. Caraca! Boa, boa, boa! Qual é o carro que tem um chifre na frente, assim? É o Renault Ceronte. Caraca! A galera tá sem energia. Você não quer ver esses trocadilizinhos. Qualquer tema que eu passe aqui, a Luciana vai ter um... Ela é a nerd de trocadilhas. É, ela é foda. Ela é foda. Deixa eu ver esse aqui, por exemplo. Qual é a trilogia que conta a história sobre o dono de uma empresa de alianças? Eita! Caralho! Caralho! Até esqueci, né? Caralho! Eu vou melhorar aqui. Qual é a trilogia da série do presidente da Vivara? Qual é? O CEO dos Anéis. Caralho, muito boa! Gostei demais dessa. Gostei demais dessa. É, realmente tá simpósio, Marcos. Você sabe porque que o Chico Xavier gostava de assistir essa série? É filme. Essa trilogia. Não, essa trilogia, mas tem a série também. Ah, essa série de filmes também. Essa série de filmes. Mas você sabe por quê? Não. Não? Porque ela se passava na Terra médium. Nossa! Muito bom! Nota 8.5. Além dele, sabe quem via também? Tinha um humorista que via. Quem? Renato Aragorni. Nota 9. 10. É a Pelé contra a Maragona, bichinha! É a Pelé contra a Maragona! Meu irmão, tu imagina a DR desses dois. Marco não tem chance. Não tem nada. A Lu vem com uma, vem com dois, três argumentos e ele aceita. É, Marco Luther King. Você sabe qual é o cantor que é um ser humano e um ser lá da Terra-média? Tiago York. Ele reage. Qual é o super-herói da DC que é da Terra-média? O Batman e o Hobbit. Ok. Assinto-me Frodo, pô. Assinto-me Frodo. O Marques eliminou o Fred que nem quando está jogando. Ah, ele eliminou o Fred. Fred eliminado. O Gollum, ele foi na UPA ver a saúde dele quando a enfermeira perguntou o que aconteceu. Sabe o que ele falou? Uhum. My precious. My precious. Achei que tu fosse falar que foi no super-market. É precious, precious, precious. É precious. Era o outro? É precious. Macro perdeu! Porra! Ninguém ajudou ele ali, mano. Mas ia fazer o quê? Dar um incentivo? Vai! Vai, Léo! Vai, você consegue! Pula! Vai, Léozinho! Vai! Dorime! Inderino, Dorime, Dorime, Dorime. Alebo, Alebo, Dorime. É pior que eu fiz sempre. Eu queria entender porque no meio do Dorime tinha um beatbox. É, surgiu. É a versão remix. Pedro Sampaio. É mais de anos atrás de Turismo. Versão do Pedro Sampaio. Eu queria saber qual foi o beatbox. Ah, é muito bom, Max. É senhor dos anéis purinho, né? Ela é um anão... Sim, um orque. Um orque, um bagulho... Um anão, né? Bonitinho. Um anão. O Max saiu e depois dessa ele ficou saquendo. É o anão Voldemort. Pessoa com nariz, por favor. É um anão e um orbe de luz. Se você encostar nesse orbe, você ganha muito poder. No Globo de Ouro. Aí é Harry Potter, gente. É, tô misturando tudo. No Globo Harry Potter de hoje. Vai, Gigante Lannister. Gigante... Gigante Legolas. Assim, existem piadas fora desse contexto. Não sei se vocês sabem disso. Iiii... 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 Pesou o clima. Eu sou capaz de fazer... Então pede... Iiii... Iiii... Vai se criando um clima terrível. Sai de baixo. Mas falando dessa questão de espírita... Você sabe que essa... Eu nunca posso ser espírita, né? Por quê? Porque eu nunca serei médium. Só pequeno. Já toma essa na cara. É verdade. Mas pra tu segurar. Até o cintinho foi pra trás. É. Opa. Já deu um jab. Jab. Não chegou. Langolango, hein? Não chegou, mas... Um jabinho. Vamos lá. É, Mateus. Por favor, faça as honras. Qual música o diabo cantou pro evangélico hipócrita? Meu Deus. Caraca. Gostei. É quase um inimigo. Crítica. É sinistro. Segura na mão de Deus. Não. Eu tô com medo. Diabo. Qual música o diabo cantou pro evangélico hipócrita? Pode vir, crente, que eu estou fervendo. Muito boa. Boa, boa. Boa, é muito boa. Boa demais. Tá muito boa, hein? Mas só uma informação, já que o Rossi falou que a mãe dele tá aqui, mas a minha mãe está aqui realmente. Ah, cadê? Eu não sei se ela vai querer aparecer, porque ela tá com vergonha agora. Mas em algum lugar... Aí a luz acende. Ela tá com vergonha. Fica mais vergonha ainda. Todas as luzes. Cadê mãe? Cadê você? Você é pequena que nem eu. Levanta a mão aqui. Aí, ali, ó. Caralho. Aê! Aê! Oi! A minha avó também tá por ali. Porra, Léo, tu só avisa agora com 58 minutos de show que tua avó tá aqui. Só um monte de áudio. E a gente fala essas putaria todas. É mesmo? Ô, minha senhora, me desculpa. Desculpa aí. Eu tentei impedir. Tem 91 anos. Porra! Caraca, 91? Muito bom. Palmas! É, não é qualquer pessoa, não, galera. 91, porra, é, ó. Aguentar esse planeta Terra. Eu sou eu, sou eu, sou eu. E tem um neto pequenininho até hoje. Vai, 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 vai. Ele já mandou você tomar no olho da labeta. Ele já mandou tu pra merda, mano. Tu quer levar uma surra no... Vamos lá. Agora vai. Qual a placa de trânsito mostra que uma cantora... Com licença, Fred. Tá dia da mora, cara. Qual a placa? Tá dia mesmo. Ela tá chorando que ela tá vendo o pai aqui. Mamãe podia ter escolhido melhor! Pó! Pó! De graça. Se tua filha estivesse lá, não é nem te ver. Qual... Qual a placa... Ninguém... Ninguém. Eu não sei se você percebeu. Ih! Qual a placa de trânsito mostra que uma cantora não está presente? Não faço ideia. Qual a placa de trânsito que mostra que uma cantora não está presente? Não está Alcione aqui. Não está Alcione aqui. Nossa! Não está Alcione. É, não está Alcione aqui. Boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Ih, o Matheus trouxe a televisão. Tem aquela que... Tem a placa de trânsito que mostra uma celebridade. É a Paris Hilton. O que o Matheus está fazendo? E a cantora... Ele está com frio, gente. Deixa ele. E a cantora que só é um animal, a Alcione. Ele, de repente, sentiu um frio. O que é isso, Matheus? Ele sentiu uma presença. Meu truque na manga se chama Cosplay de Gru. Mas já riu, Leonardo. Leonardo. Oi. Quer ser meu Minion? Ele deve ter preparado isso durante uma semana. Isau, vamos aprender com você. Vai me entrevistar. Vai me entrevistar. Não, não. Vamos ler os trocadinhos, porque eu estava vendo... Ninguém leu. E são bons, você viu? São maravilhosos. Lê esse aí. Eu vou ler esse aqui. Maravilhoso. Do Legião Urbana. Minha voz da cabeça às vezes fica doente. Às vezes ela se mete, né? É... Que música do Legião Urbana sopra tudo ao pé da letra. Que música do Legião Urbana sopra tudo ao pé da letra. Não sei. Você conhece o Legião Urbana? Conheço. Eu era muito fã na adolescência. Ele tocou aqui junto com o Paul McCartney. Só pra vocês entenderem... Olha só. Eu não sei se era o Paul McCartney. Não, peraí. Eu preciso dividir com a plateia. A gente estava lá na coxia. Aí a gente estava lendo os nomes na coxia do pessoal que já veio aqui. Aí eu falo, pô, Alcione e tal. Aí o Zao se vira pra mim e fala... Mas ele falou sério. Se vira nos 30, né? Não foi piada, não. Ele chegou e falou, Pô, mas tu sabe que o Paul McCartney tocou aqui. Aí eu falei, não é imperato? Pra 700... Não, mas o cara desse nível tocou aqui. Pra 700... Não, não, não. A questão é a seguinte. Pra 700 pessoas... Era um som acústico. O ingresso ia ser 10 mil e 500 reais pra poder pagar o cachê em libras esterlinas. Não, o ingresso você tem que comprar no correio. Você põe uma carne no correio. Vou pôr uma carne. O público tá ficando mais exigente. Pode observar. Então vai no... Você tem que ir numa churrascaria. Você põe uma carne... Aliás, tem que ser na sua mão, estudante. Isso é o McCartney. Pô, McCartney. Ah... Então vai lendo aí, por favor. Tem certeza, Fred? Bem... Vai, vai, vai. Voltando aqui. Que música do Legião Urbana sopra tudo ao pé da letra? Não sei. Vento no litoral. Não. Vento no litoral. Ah, estraguei. Vento no literal. Estraguei. Eu falo. É a sua. Qual o apresentador de TV que se tivesse que engolir um sapo por você, ele engoliria? Caralho. Um sapo? É. O apresentador de TV que se tivesse que engolir um sapo por você, ele engoliria. É sapo mesmo, né? É sapo mesmo. Eu sei essa com perereca. Aí conhece um monte, né? É o Celso Portiolli. Olha só. É boa, hein? É boa, gostei. Gostei, gostei. Aí tem uma banda que tá o Celso Portiolli, o Celso Russomano e vários outros xarais. Vários outros Celsius? É. Qual é a banda? Paralamas do Celso. Ah, era ele que se tocaram aqui. Tô confundindo. Tô confundindo o Paralamas inteiro com Paul McCartney. Não, não, eu tô zoando. Mas teve um cara grande que tocou aqui, eu tenho certeza. Ah, eu li essa aí, ó. Vericles. Qual cantora realiza operações de desvio de septo? Não, lê de novo, lê de novo. Qual cantoura... Cantoura? Cantoura. É uma cantoura que foi... Tá, vai. É. Dourada. Realiza operações de desvio de septo. Não é octo, não é sexto. É septo. Sim, porque é... Nem octo. Não é octo. Não é sexto. Eu falei, é septo. Septo. É, porque se eu vou mandar uma carta, eu preciso do seu... Septo. Exatamente. Vai pôr uma carne? Mas vamos começar, Matheus. Vamos lá. Você lê, eu leio... Não, você lê. Primeiras danas. Primeiras danças. E depois o xadrez. Vamos lá. Isso. Mesmo cansada, a moça foi curtir o show de pagode. Qual era a banda? Não faço ideia. Exausto da samba. Boa. Boa. Aí, o público viu vindo, hein? Eu vi uma galera respondendo. Aí, boa. A galera leu o edital. É. Você sabe qual era o grupo de pagode que todo mundo ficava com o olho adoecido? Não, qual? Ter só o eto. Caraca, foi boa mesmo. Boa. E a do septo a gente não descobriu, né? Nem quem cantou aqui tão grande. Bora, Matheus. Eu sei que você vai ler bem que você tem muito molejo. Vai. Só pra contrariar, lê aí. Minha cunhada, cara. Aqui ele não tem flerte, não. E ele se exercita. Ele faz muito... Xande de Pilar. Te esquece. Tentou encaixar. Não conseguiu. Desistiu. Ele não conseguiu. Voltei. Você vê que ele cantou meio sem saco. A gente tinha a guinha aí, né? Paulinho da Viola. Não, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Qual atriz se degradou com o tempo? Caraca. Isso aí é ofensivo, mano. É mórbida, mas é boa. É, tadinha. Heloísa pereceu. Izaú. Isso foi muito errado, mas foi muito... Ele foi longe. Izaú gostou. A risada do Izaú longe é muito boa. Essa risada mais gostosa. Gostosa não é, cara. Esse seu jeito de achar. Tem gente lamentando essa daí. Você falou da Heloísa... Heloísa pereceu. Tem gente lamentando essa daí. Muito tempo. O Vitor faz anos. Eita. Ela foi na sacola e falou assim, Heloísa, pereceu. Cara, literalmente a piada foi essa. Aí ela foi comprar sapato. Foi a Letícia Sapatela. Essa foi boa. Mas mudando de assunto. Você sabe qual é o órgão brasileiro que só tem gente boa? Qual? O Instituto Médico Legal. Muito bom. O Simpósio voltou. Nossa lá, gente. Os médicos não saem de lá. Eles vivem de plantão. Calma aí, Fred. Não teve piada de novo, Fred. Ninguém reagiu. Trocadilhos sem trocadilhos com Fred mascarenhas. Trocadilhos que são só palavras. Eu sei que tem médico dando umas... Olha aí no chão do Imperator. Madeira. Caralho. Acabei de descobrir que o Fred é o chat GPT criando o trocadilho. É igualzinho. É claro. Temos aqui um trocadilho para você. O que a tampinha de garrafa disse para a garrafa? Oi, estou aqui em cima. Ele ganha só na entonação. E o que a garrafa respondeu? É isso. Gostei muito. Eles se completam. Caraca, estou jogando agora com o Zico dos trocadilhos. A Marta dos trocadilhos, né? Quase perder. Vamos lá. Quase, quase, quase. Acabou a Mamarta. Vou ler uma para você. Tá bom, Lua? A Marta? Acabou a Mamarta. Mamarta. Acabou a Mamarta. Agora estou a boa, Marta. Silêncio. Vai lá, amigo. Vamos lá. Qual surfista... Surfista eu acho engraçado. Tirando onda aí. Qual surfista não faz mais parte do canal de TV infantil? Caralho. Eu não entendi muito bem, não. Eu vou ser sincero. Mas surfista é engraçado pra caralho. Eu vou ler porque é surfista. Eu gosto... Eu acho surfista engraçado. Surfista te pega, mas no trocadilho... Não pegou nada, mas tudo bem. Qual surfista não faz mais parte do canal de TV infantil? É o Pedro Esglube. Por causa do Pedro Esglube. Pedro Esglube. Pedro Esglube. Pedro Esglube. Pedro Esglube. Ah, glube, glube. E aí é? Que isso? Finge que é isso. Não, foi o cara que mergulhou e fez glube, 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 glube. Aí você sabe qual é o surfista que oferece um... Surfista me pega, cara. O surfista que oferece o serviço de boquete completo. Tinha? O serviço de boquete completo. É o cadres de leite. E o que é bem... O que é bem ruinzinho? É o Gabriel Merdinha. O que que o surfista gosta de fazer? Ficar em cima da prancha. Caramba. É o chat GPT mesmo. Chat GP Fred. O que que o surfista vai fazer na farmácia? Comprar o de pironda? Calma aí. Calma aí. Ele vai explodir. Calma aí. Ele vai explodir. Gente, eu acabei de ver que... Olha só. Caraca, tem um surfista na plateia. Ele tá... Chama o Oppenheimer porque essa bomba tonka vai explodir. Oh, meu Deus. Tá surfando na onda. Vamos desativar essa bomba. Aí, Isaú. Dá uma chance, hein. Bom, longe quem... Você tá tentando me derrubar? Entendi, entendi. Não, que eu quero que ele não tenha um ataque cardíaco. Vai. É... Não, não, vai lá. Vai você. Vai você primeiro. Se não tiver o sofá, o do mundo puf. Vai ter que ir pra Realengo. Oi, amor. Tijuca e Realengo é a diferença. Então vai... Vai dormir ao som de... Os dois tem Guanabara. Relaxa, os dois tem Guanabara. Tem uma coisa. O que o rapaz falou quando viu batatinhas em um saquinho? Batatinha. Batatinha. Viu o quê? Batatinha. Batatinha no saquinho. Batatinha. Batatinha. Eu gosto de saquinho. Eu gosto de batatinha. Eu gosto de batatinha. Eu gosto de batatinha. O que o rapaz falou... Eu pego batatinha e bota na boquinha. Bota na boquinha. Quanto saquinho. Caralho. Por quê? O que o rapaz falou quando viu batatinhas em um saquinho? Batatinha no saquinho. É impossível comer um só. Não sei. É uma chips? Ah, bonitinha. Eu pensei que... Não, foi uma merda. Essa é uma chips. É uma chips? É uma chips. É uma chips. Peraí, peraí. Eu... Barbie? Hã? Que? Tá maluco, é? Nada, acho que eu tô vendo coisas. O Izou tá delirando, mano? Acho que eu tô delirando. Tá com calor, Izou? Não sei. Acho que eu tô passando mal. Não, não, não. Eu tô vendo coisas que... Não, mas o que foi? Não é possível. Não foi? Vem... Você vê que o pezinho é... Vitória de Luciana da Ulísio! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau! 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 Tchau!